O gado está presente na tradicional feira do gado do município de Cachoeirinha, a terra do Coriaço, a terra do Seu Nilson e do Piaba. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho. E assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à feira do gado do município de Cachoeirinha é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru, pela BR-232, logo vai adentrar na BR-423 e virá diretamente para a feira do gado de Cachoeirinha. O mesmo acontece com você que está vindo de Garanhões da Suíça Pernambucana pela BR-423, logo chegará à feira do gado de Cachoeirinha. Que conta com o oferecimento do Rei do Milho, distribuidora. Precisou de milho verde? Você que faz parte de Casa de Pamonha, é só ligar para o telefone. DDD 81-99903-1865, organização Zé do Milho. Também trabalhamos no oferecimento da BR-S Capiaçu, o original da Embrapa. Pedidos e informações com Paulo Brito. Anote o telefone. DDD 83-99340-9904. Lembrando que o Paulo Brito estará na próxima terça-feira, na Feira do Gado de Caruaru. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de 1º de julho, em Cachoeirinha, ao lado do Matheus. Olha só que garrote bonito. Está de quanto, Matheus? Cinco mil. Cinco mil reais? É. Está pesando quanto aqui o garrote? Dezessete. Dezessete arrobas aqui, pessoal. Mas tem chorinho, Matheus? Tem. Tem uma ajeitadozinha, né? É. Ou o telefone de contato? Tem não. Tem que vir à feira? Tem que vir à feira. O pessoal já está comprando essa junta de garrotes. Está saindo por quanto aqui a junta? Está saindo por nove mil. A bicha está agraúda, né? É. Está bom. Quantas arrobas aqui? É, trinta arrobas. O preço da arroba está de quanto? Trezentos. Trezentos reais. Eles estão comprando, né? Está fechando o negócio por trinta arrobas. Está quase fechado aqui, né? Está em cem contas. Cem reais. Cem reais. Ele quer o frete e eu não posso dar. Você está querendo o frete, né, Cidadão? Você está levando para onde, Cidadão? Caruaru. Pessoal de Caruaru. E pode mandar um abraço, né? É, eu quero mandar um abraço para minha filha, Jaqueline, lá em São Paulo, em São Caetano. E também meus cunhados lá de Paulinas, São Paulo. Está certo. E vai sair negócio aqui? É, vai sair negócio. Vai sair não que ele está amarrado. Está amarrado, né, Cidadão? Está no negócio do... Vou apoiar uma besteira. Ele está amarrado, meu irmão. Olha aqui, pessoal. Essa é a junta. A junta bonita pertence ao seu Ivo, pessoal. Deixa eu conversar com o seu Ivo. Está de quanto essa junta bonita, seu Ivo? R$ 10,500, aí. R$ 10,500, pessoal. É manso de carro, seu Ivo? É, ele é meio cismado, meu irmão. É meio cismado um pouco, né? Olha aqui, R$ 10,500 é o preço da junta. Quem tiver interesse vai ter que ir procurar seu Ivo em Cachoeirinha, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso novo canal no YouTube, Plantão de Notícias com Campos Salles. Lá você vai acompanhar as principais feiras livres aqui do interior de Pernambuco. Na continuidade da Feira do Gado de Cachoeirinha, pessoal, observe essa junta bonita. E está saindo por quanta junta, cidadão? R$ 9,500. É um lance de carro ou não? Não, não. Só de gente. A raça aqui do gado? É, ele tem que se buzeirar. E tem chourinho ajeitado? Tem, tem. Só tem telefone de contato? Tem não. Tem que ver a feira? Tem a feira. A RACON? Marcelo. Olha aqui, gente, essa é a junta topada pertencente ao Marcelo. Deixa eu só me distanciar um pouquinho aqui. Olha lá. No detalhe, a junta de bois que acaba de ser comprada aqui. O cidadão está levando para onde? Caruaru. Pagou quanto aqui? R$ 3,000. Estão graúdos, né? É. O senhor vai transformar em reprodutores ou criar, abater? Abater, abater. Reabater? O senhor tem um frigorífico, é? É o açougue. Agora é um gado de luxo aqui, né? É. Quem for comer a carne, com certeza, vai comprar de qualidade. De qualidade. Onde que é lá o seu comércio? É lá no açougue. No açougue em Caruaru. É, e no Parque de Avento no domingo. Pode procurar. Seu nome? José Miro. Olha aí, pessoal. Está aqui um gado de luxo. Esse gado pertence ao Vanderlã. O Cabrito está por aqui. Tudo bem, Cabrito? Está bom. Olha, o fogo está aqui. Vamos ver o rapariguerinho. Porra, rapariguerinho. Cadê o perfume? O perfume está aqui. Mas mudei. Aquele deu uma dor de cabeça. Eu ia morrendo. Não vá com as molecas, tudo beba. Esse perfume dá para ver. Agora, por todo dia, tem cabrito. Eu tenho uma marca. Não, a marca é seu. A marca é seu. Rapaz, deixa eu falar aqui do gado do Vanderlã, que é melhor, viu? O pessoal está dando uma olhada aqui. O Vanderlã está na feira de Cachoeirinha. A partir de quanto, Vanderlã? 2,907 menor e 3,800 esse boim maior. Esse aqui já está bem graúdo, né? Está, boim com as três arrubas. O telefone de contato, Vanderlã? 9,88780735. DDD 87? 87. Pessoas interessadas podem ligar. Só ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso novo canal no YouTube, Plantão de Notícias com Campos Salles. Lá você vai acompanhar as principais feiras livres aqui do interior de Pernambuco. O Galego está com essa junta topada. E o Galego falou que o que é bonito é para ser mostrado, né, Galego? É, o que é bonito é para ser mostrado. É monstro de carro, Galego? É monstro de carro. Testado. Monstro testado. Está de quanto aqui, Galego? 7,700. 7,700. Olha aqui, gente. 7,700. Deixa eu mostrar o outro aqui. E quem tiver interesse tem que ver a Cachoeirinha, né, Galego? É, a Cachoeirinha. Está aqui, a junta pertencente ao Galego. A bezerrada de luxo pertence ao Célio, pessoal. Observe aqui, é um bezerro mais bonito do que o outro. E o preço do Célio está de quanto? Esses brancos estão a 3,700 e os pretos a 2,700. Olha lá, pessoal, ainda tem três pretinhos, né? Quatro pretinhos. Quatro no total. É escondido por lá. É. Só tem telefone em contato? Tem. 9,6, 48, 89, 50. O DDD? DDD, 81. 81. Pode ligar que tem um ajeitado. Está aqui, gente. Uma bezerrada de luxo. Todos machos. Todos machos. Doze machos. A junta de garrotes pertencente ao Alisson está aqui em Cachoeirinha. Observe aqui. Já são garrotes graúdos, né, Alisson? Garrotes graúdos. Arrobação aqui? É, 32 arroba. O preço? É, 9,700. Olha aqui, gente. 9,700, mas tem ajeitado aqui, não? Tem um chorinho grande ainda. Você tem telefone em contato? Tem não, só vim na feira. Tem que ver a feira, pessoal. Olha aqui. Deixa eu só mostrar a junta de garrotes. E os interessados têm que ver a Cachoeirinha. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso novo canal no YouTube, Plantão de Notícias com Campos Salles. Lá você vai acompanhar as principais feiras livres aqui do interior de Pernambuco. Na feira de Cachoeirinha, pessoal está aqui ao observar essa junta top, 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 pertencente ao Pelé. E está de quanto, Pelé? 8,000. 8,000 reais. Manso de carro? Não, é manso não. Olha aqui, gente. 8,000. Tem chorinho aqui, Pelé? Tem. Ajeita aí, né? Tem um ajeitado, né? É. Você também está com aquelas grandes lá. É, a grande lá. As maiores estão de quanto, Pelé? 6,000 os grandes. 6,000 reais. Olha aqui, gente. Olha a junta. O pessoal está observando aqui porque realmente está chamando a atenção. E são mansos, né? A junta de bezerros pertencente ao seu Giva está sendo vendida aqui. Quanto que está a junta? 5,000. 5,000 reais. Manso de carro, seu Giva? É, mano. Testada, testada. Não, ó. O senhor tem telefone de contato? Tem que ver a cachoeirinha. Tem que ver. Olha aqui, gente. Essa é a junta pertencente ao seu Giva. Foguinho disse, só gosta de boi e feio. Só gosta de boi e feio com gás. Isso dá certo de engasgar as galhas de cabra. Comprou nesse bicho, hein? É, comprou nesse bicho, mas você vai saber demais, né? Tá de quanto, Irlanda? Isso é 2,200. Tem promoção. Os outros aqui dão de quanto? 6,000 eu estou pedindo nesse de hoje. É um negócio de carro aqui, não? Não. Só de corda. Telefone de contato, Irlanda. 8224-8907. E tem um chorinho, né? Tem um choro grande aqui, muito grande. É. O que é para vender? Já certo. Chorinho, né? O que gostou do boi e feio? Eu só gostei de feio. Parece contigo, né? É, esse é feio que o aberto que ele não vê, cara. É o aberto que ele não vê, cara. Ele gostou das pontas, pessoal. Tá aqui. Gado pertencente a Irlanda. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso novo canal no YouTube, Plantão de Notícias com Campos Salles. Lá você vai acompanhar as principais feiras livres aqui do interior de Pernambuco. Na continuidade da Feira de Cachoeirinha, estamos a mostrar essa junta de bezerros topada, pertencente ao seu Evandro. 7,700. E já tem gente olhando, né, seu Evandro? 7,700. 7,700 é doce. É manso de carro, seu Evandro? É manso de carro garantido aí, para botar no carro mulher, menino e criança e todo mundo. Você tem telefone de contato? Eu tenho, o menino saiu, o meu feminino que está vendendo saiu. Tem que ver a feira. Tem que ver a feira, é a feira para nós negociarmos. Agora é bom, bom primeiro. Essa é a junta, hein? É a feira, manso só tem ele, manso só tem ele. Seu Evandro está aqui, né? Observe a junta, olha lá. Pessoal está chamando o gado, né? E já tem gente dando uma olhada aqui, pessoal. O pessoal já está observando a junta, gente. Olha aqui, é uma junta de luxo. E está saindo por quanto, cidadão? Está saindo por R$ 4,800. É manso de carro, né? Mãe, manso sim, manso de garantido de tudo aí. Testado, testado. Testado, testado. A raça da junta? É, é mistista aí, né? Lore com g, né? Dá uma misturadazinha, mas sai bom demais. Tem telefone de contato? Tem, sim, senhor. É, DDD 81 é 982494395. Caso a sua pessoa não venha vender, as pessoas de casa podem ligar. Pode ser, senhor. Acredito que vai ser vendida, já tem gente dando uma observada, né? É, verdade. Olha aqui, gente. Olha a junta topada. A junta de bezerros está chamando a atenção aqui, pessoal. Eu acho que a junta não gostou muito da minha presença, não. Mas é de raça aqui, é testado. É, buzerai. Foi encabrestado hoje de manhã. Está de quanto? Seis e setecentos. Seis e setecentos aqui, seis e setecentos. Tem chorinho aqui, né? Tem, tem. Tem de ter, né? Telefone de contato? Nove cinco, nove um, dezoito e dezessete. O DDD? Oito e um. Oitenta e um. Está aqui, gente. Tem ajeitado. Tem chorinho. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso novo canal no YouTube, Plantão de Notícias com Campos Salles. Lá você vai acompanhar as principais feiras livres aqui do interior de Pernambuco. Os bezerros pertencentes ao Jal do Sertão estão aqui em Cachoeirinha. Um mais bonito que o outro, né? É, hoje eu estou com um lote bonito. Colocar-se pegado hoje aqui. Foi, coisa extra. A partir de quanto, Jal? Aqui o lotezinho é oito e quinhentos. Está perdido, oito e quinhentos nos três. Oito e quinhentos nos três. Isso. É esses três aqui, né? É, os dois brancos e o lavradinho aqui. Telefone de contato, Jal? É o WhatsApp, é 011-961-48-244. DDD? É 011. 011, né? Isso, isso. É o WhatsApp, quem quiser ir na Vila de Cruz, eu estou lá. O pessoal está observando aqui os bezerros de Ujoara. Observe aqui, gente. É bezerros de capa de revista, né? É. O pessoal está perguntando aqui, ó. Seis e duzentos. Seis e duzentos é a pedida, né? É de ramo. O pessoal está conversando aqui, gente. Deixa eu ver se tem telefone de contato, né? Tem telefone de contato, Juara? Tem não. Tem que vir a cachoeirinha. É, tem que vir a cachoeirinha. Seis e duzentos. Acho que tem chorinho. Tem. Tem uma ajeitada, né? Tem uma ajeitada. Então está aí ainda. Tem outra juntinha para vender ali ainda. Olha, tem outra junta aqui, pessoal. Essa junta aqui, ó. Olha que junta. Essa está de quanto? Três e duzentos. Três e duzentos. E tem a conversa. Tem o choro ainda. Olha aqui, pessoal. Três e duzentos com direito à conversa. O pessoal já está comprando aqui. Comprou, Cidadão Bezerro? Comprei, meu amigo. Pagou quanto? Setecentos. Setecentos aqui. Tem mais, né, Cidadão? Tem, mais esses três aqui. Olha, setecentos. Setecentos, é. E da sua criação, é? É não, é compra. É compra. O preço está bom, né? Está bom. O senhor tem telefone de contato? Tenho. Tem que ver a Cachoeirinha. Tem que ver a Cachoeirinha. Vai lá diretamente com? Josa. Josa. Setecentos aqui, pessoal. Setecentos. Está aqui os bezerros do Josa. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso novo canal no YouTube, Plantão de Notícias com Campos Salles. Lá você vai acompanhar as principais feiras livres aqui do interior de Pernambuco. O Paraíso das Vacas está aqui, pessoal, com o Zezinho Dinô, quatro vacas paridas. Está a partir de quantos, Zezinho? É a partir de R$ 6.400, R$ 4.500, R$ 5. Essa, por exemplo, está de quanto? R$ 4.500, o governo do Oeste. É uma vaca leiteira? É, ela não vinha. E quantas crias? É a primeira cria. Vá falando aí, por favor. É, é verdade. O Gado é desse preço. Essa grandona aqui? Essa grande aí eu só vende por R$ 6.500. R$ 6.500. É. Também é leiteira? É leiteira. Eu tenho gente de lixo no dia. Frio, frio? É. O senhor tem telefone em contato? Tem não, tem não. Tem que ver a feira? É. Olha aqui, gente, são quatro vacas, todas paridas. É, tudo paridas. Pessoas interessadas, tem que falar com o Zezinho. É, falar com o Zezinho novo aqui, está aqui no currar. O Elias acaba de fechar mais um negócio, mas tem muito mais vacas, né Elias? Tem mais, tem oferta em casa, tem várias em casa, várias. Olha aí. Vai apresentando aqui, Elias. Olha, primeira cria, seis contas. Bicha leiteira também. Leiteira, boa primeira, dando um bar de doze derramando. Isso aqui tem minha cria, seis e duzentas. Quantas crias, Elias? Duas crias, essa primeira cria, aquela ali. Olha aí, pessoal. Aqui, primeira cria tem minha cria, olha. Olha, famosa minha cria. Está de conta aqui, Elias? Seis e duzentos. Leiteira também? Leiteira também. Quais os ritmos aqui? Essa aqui eu vendi, essa. Quais? Nove cruzeiros. Já foram vendidas aqui? Vendi, vendi agora mesmo. A bicha aqui para desconto? Primeira que nem. Essa aqui dá uns dez e um dia. E essa é a cria da vaca? A cria dela, está meio escorchida, mas está saudazinho. Olha, é recém-nascido, né? É, está velhinho ainda. O telefone em contato, Elias? Nove, meia, nove, quinze, vinte e nove. É a cria da vaca, todo dia, toda hora. Oitenta e um, DDD. DDD. A vaca parida pertence ao seu geonildo, pessoal. E o bezerrinho está ali, ao pé. Está de quanta vaca? Está de quanta vaca? Está de seis e quinhentos. É uma vaca leiteira? Isso. Ela produz quanto? Está de dez a doze litros. Frio, frio? Frio, numa tirada só. Tem telefone em contato? Tem. Oito um, oito dois, meia, meia, vinte. Caso não venha vender, né? É. Pode ligar. Pode ligar o WhatsApp também. E tem um ajeitado. Tem. A gente agradece aqui a atenção. Só colocando aqui o preço da vaca, repetindo. Seis e quinhentos. Seis e quinhentos aqui, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso novo canal no YouTube, Plantão de Notícias com Campos Salles. Lá você vai acompanhar as principais feiras livres aqui do interior de Pernambuco. Na continuidade da Feira de Cachoeirinha, pessoal, a gente está aqui com uma novilha. Ela só tem duas tetas, é, senhor Daniel? Mas repara o que ela criou, que novilha boa. Olha, ali é a filhota dela, né? A filhota dela, é. Respeita a filhota, né? É extra, extra. E está de quanto a vaca? A vaca está, a vaca três e cem e a filhota dois e seiscentos. Olha, a filhota está bonita, pessoal. Aqui também tem um gado variado, né? Variado, aí de dois e duzentos a dois e quinhentos. E quem quiser comprar, pode procurar o senhor da Milson. Domício, Domício de Belo Jardim. Toda quinta-feira pegada? Toda quinta-feira está na área. A gente agradece a atenção e está aqui, gente. Olha só, ela só tem duas tetas. Está fazendo sucesso aqui em Cachoeirinha. Essa vaca pertence ao seu Zé Francisco. E está saindo por quanto a vaca, seu Zé? Não é? Está saindo por quanto? Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. A vaca está solteira. Solteira. Está querendo casar, né? É, três e quinhentos. É uma vaca de leite ou de criação? A gente corta agora, né? A final da idade é de corte. Para bater, né? Quantas arrobas, seu Zé? Três arrobas. Treze arrobas aqui. Seu Zé Francisco está comercializando. E tem um chorinho, seu Zé? Tem. Tem um ajeitado aqui, né? Tem que ter um ajeitado. Tem que ter um ajeitado. É isso aí, Valdir. Se não ajeitado não tem negócio, né? Tem que ter um chorinho. Tem que ter um chorinho. Está aqui a vaca do seu Zé Francisco. A vaca pertence ao Zé Maria, pessoal. É uma vaca solteira, né, Zé Maria? É solteira. Está de quanta vaca? Quatro mesmo. É uma vaca para criação ou leiteira? Essa é a descarta. É para machada. Abate, né? É, para abate. Tem chorinho aqui, Zé Maria? Tem não, tem não. Está pesando quantas arrobas? Um dezesseis arrobas. Olha aqui, pessoal. Está aqui a vaca. E quem tiver interesse tem que vir à cachoeirinha, né? Exato. Tem que vir para a feira, a cachoeirinha. Está aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso novo canal no YouTube, Plantão de Notícias com Campos Sales. No novo canal, você vai encontrar as principais feiras livres do interior de Pernambuco, como também a chamada Feira do Queijo. Curta, comente, compartilhe.